Bom, pessoal, vamos lá. Informação que chegou agora há pouco de última hora pra gente. O assunto é Mauro Cid, né? Ele que havia sido preso, acho que 20, 22 de março agora de 2024, né? Por questões daqueles áudios. Olha o título da matéria. Mauro Cid é solto da cadeia por morais. Mais cedo, o advogado já havia comentado que teria a possibilidade de Mauro Cid sair da cadeia. No entanto, isso se confirmou. Ainda não tem, nós não temos aqui ainda, né? Porque isso foi agora de última hora, mas a gente ainda não tem as motivações. Qual a determinação de morais pra soltar Mauro Cid? A gente sabe que Mauro Cid, há dias atrás, tinha comentado em áudios com um interlocutor sobre as questões de como agia, né? Tava agindo a Polícia Federal e Alexandre de Moraes. De uma suposta coação, né? Que eles queriam que Cid delatasse o que eles queriam que fosse dito. É como se fosse, tipo assim, você tem que falar isso daqui. Outra coisa não serve. Até o Mauro Cid chegou a determinar que a lei era Alexandre de Moraes, que ele já tava com tudo pronto, só tava aguardando o momento certo de mandar prender, que, enfim, não importava a verdade. Os áudios deram um teor de dúvidas sobre as conduções das investigações contra Bolsonaro no quesito aqui da falsificação do cartão de vacina. Uma coisa que é estranha, que tá sendo considerada como estranha, é a falta de se investigar as falas do Mauro Cid. Não foi investigado. Em outros tempos, né? Em outros tempos, o que Mauro Cid relatou teria sido alvo de investigação. Teria sido investigado se realmente o que ele falou procede ou não. O que aconteceu foi que, quando os áudios vazaram, foi marcado um depoimento pra Mauro Cid, cerca de 30 minutos, e em seguida Mauro Cid saiu preso desse depoimento. Saiu preso desse depoimento. É algo estranho, né? Porque se você denuncia alguma coisa... E o outro ponto que chama atenção é que a peça-chave nas denúncias ou nas falas do Mauro Cid era quem? Alexandre de Moraes. Então, se tem por princípio, no contexto jurídico e da impessoalidade do juiz, que, neste caso, não deveria ser Alexandre de Moraes aquele que colheria o depoimento, já que ele é peça nominal dentro das informações, faz parte da suposta alegação. Então, isso é o que chama atenção também. E aí ele acabou preso, voltou pra cadeia, e hoje, depois de várias interpelações, enfim, aí Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid. Bom, vamos pra matéria, pra gente compreender direitinho o que aconteceu. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo. Convido você, venha ser um patrocinador e um colaborador. Tá na descrição do nosso site PIX, qualquer valor que você puder ajudar o canal. A gente agradece o carinho de vocês. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas. Aqui o seu comentário é quem faz a live. A live, exatamente. É o seu comentário aí do outro lado, quem faz a live. Então, vem pra cá. E no final da descrição tem o link do nosso Twitter, onde a gente deixa todas as matérias, inclusive essa, está lá. Então, segue a gente, beleza? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, autorizou a soltura do tenente-coronel Mauro Cid nesta sexta-feira 3. Cid estava preso desde março deste ano em virtude da divulgação de áudios nos quais ele sugere que a Polícia Federal PF o coagiu a corroborar uma narrativa prévia da própria PF. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu, disse Cid na gravação, publicada pela revista Veja. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Mais cedo, o advogado César Bettencourt, que atua na defesa de Cid, disse que havia a expectativa de seu cliente ser solto na tarde de hoje. Bom, continuando, ainda conforme Cid, Moraes faz o que bem entende. E no que diz respeito aos inquéritos sigilosos, o Alexandre de Moraes é a lei, afirmou Mauro Cid. Ele prende e solta quando e como quer. Com o Ministério Público, sem o Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos de prisão. Porque eu estou em inquérito sobre vacina e joia. De acordo com Cid, Moraes já tinha a sentença pronta dos inquéritos, os quais é relator. E que apenas aguardava o momento mais conveniente para ordenar as prisões dos investigados. Tá aí a matéria, gente. Tá aí a matéria, né? Então vamos aguardar. Essa matéria acabou de chegar para mim. Tenho os meios de comunicações neste momento agora, 3 horas da tarde. Provavelmente já estão comunicando. Muita gente vai assistir isso mais tarde, né? Mas a gente acabou de divulgar isso aqui 3 horas da tarde. Então vamos aguardar. E depois procurar saber aí quais foram... Sobre quais parâmetros, né? Quais as alegações que baseou a soltura do Mauro Cid. Qual a argumentação ali de Alexandre de Moraes para liberar Mauro Cid. Porque a gente não sabe até o... Da outra vez havia-se a história da delação premiada, né? Que ele haveria fechado um acordo como benefício. Tinha ganhado ali a liberdade. Agora, até o presente momento, a informação que se tem é que ele foi solto por ordem de Moraes, mas a gente não tem a contrapartida. Qual foi o argumento? Qual foi o recurso? O que levou o Moraes a atender ou a libertar Mauro Cid. Vamos aguardar. Vamos para os comentários rapidinhos para a gente finalizar a nossa matéria. Lusitânia Prado, minha amiga. Olha ela. Caramba, era só dizer que era pão com mortandela e aí sim estaria lotada. Lusitânia, o problema, minha filha, é que eu acho que faltou pão e faltou mortandela. Inclusive, estava o pessoal reclamando lá que estava faltando até água, né? Aí pão com mortandela sem água para empurrar para dentro ficava ruim, né? Primeiro de maio, em atos sem povo, Lula se irrita com o secretário e diz que o evento foi mal divulgado. O secretário é quem se lascou nessa história, né? Eita. Eu é que não queria ser secretário do homem. Lusitânia Prado, novamente, outro comentário aqui. Eu disse para... Se o Bolsonaro... Eu disse para o UOL. Se Bolsonaro chamasse, vocês iam ver como ia estar lotado. Pois é, minha amiga. Se Bolsonaro... Agora, se Bolsonaro fosse... O ideal era Lula chamar Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse sido convidado para o evento de Lula, menino, tinha bombado. Primeiro de maio, em atos sem povo, Lula se irrita com o secretário e diz que o evento foi mal divulgado. Tá aí, gente, a matéria. Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Fui! Fui!